Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que diz o seguinte, 87,5% das pessoas que alcançam o sucesso, elas alcançam esse sucesso pelo relacionamento que elas têm com outras pessoas, com outros profissionais e somente o restante, 12,5%, essas pessoas alcançam o sucesso pelo conhecimento. Incrível, não é? Às vezes muita gente pensa assim, eu tenho que estudar, estudar muito que eu vou conquistar tudo no mundo. Se a pessoa não investe em relacionamento, ela não vai alcançar ou ela vai sentir muita dificuldade para alcançar, porque 87,5% das pessoas alcançam pelo relacionamento. Isso tem tudo a ver com aquela história do QI, ou quem indica, você já ouviu muitas pessoas falando, poxa vida, se eu não tenho indicação é mais difícil de eu conseguir um trabalho, é mais difícil de eu conseguir uma oportunidade. Realmente, é mais difícil mesmo. E essa pesquisa vem comprovar isso. Se a gente conhece uma pessoa que possa indicar o nosso trabalho, porque conhece a nossa história, conhece a nossa vida, nos conhece, facilita muito. Por exemplo, toda a equipe que trabalha aqui com a gente para fazer o seu programa de todas as semanas, a equipe do Entretendo, foi indicada. De certa forma, todo mundo entrou para trabalhar com a gente pelo seu relacionamento. E é claro que depois todo mundo mostrou muita competência, por isso que ficou. Mas vocês percebem que elas não entraram por conta do conhecimento em primeiro lugar? Interessante, não é? E o que isso tem a ver com comunicação? Relacionamento é comunicação. É troca de ideias, é conhecer, é falar e é ouvir. Então, se você está aí, amuadinho, trancadinho na sua sala, no seu quarto, não conversa com ninguém, está debruçado nos livros, mas não se relaciona, para para pensar e começa a dar o próximo passo. Começa a sair do seu quarto, conversar com as pessoas, ouvir e falar. Combinado? Com certeza você vai ter outros resultados e eu espero que você compartilhe isso comigo aqui nas nossas redes sociais. Combinado? E se você quiser ver mais vídeos de comunicação, tem muita coisa que eu gravo com mais tempo lá no meu canal, no meu canal no YouTube. Você pode se inscrever, faz o seguinte, se inscreve lá e dá uma assistida nos vídeos e aproveite para comentar. Se você tiver alguma dúvida, manda para mim e eu respondo aqui no programa para você. Eu sempre gosto muito de falar sobre comunicação. E aí, você curtiu esse vídeo? A gente precisa fazer o nosso canal subir aqui no YouTube. Então faz o seguinte, dá um joinha, faça um comentário, compartilhe com um amigo seu, vai. Ajude este canal a subir aqui, ó. Sem parar, sem parar, sem parar. É a página do Entretendo no YouTube. Valeu? Valeu? Tchau.